Na minha visão, excelente regulamento, vai nos mostrar quatro jogos muito emocionantes agora para decidir os semifinalistas, Renil Sonson. E aí a arbitragem! Vem Ceará, vem Náutico! Para a decisão aqui na área da Castelão, sobe a musiquinha da Copa do Nordeste, vamos para o protocolo do jogo! É decisão da Copa do Nordeste! É um jogo muito importante para o Ceará, um jogo importante para o Náutico. O Ceará atenta o bicampeonato da Copa do Nordeste, o Náutico tenta conquistar a competição pela primeira vez, age a coração. Olha aí a torcida do Ceará já fazendo a festa, já agitando as cadeiras da Arena Castelão. Vamos para a excepção do hino nacional brasileiro! Comigo Nacional Brasileiro! Abertura! O que é isso? 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 Fora, arremesso, tiro de meta e ganha o Ceará. Renilson, pelo desenho tático do comecinho do jogo, o Roger realmente é o centroavante, né? O Leandro Carvalho está bem na ponta direita e o Fernando Sobral e o Westley vão ficar se revezando ali. Um vai cair pelo meio em determinado momento, outro vai ficar pela esquerda. Quer dizer, vai ter um revezamento entre o Fernando Sobral e o Westley. O Westley nesse momento mais centralizado, o Leandro Carvalho pela direita e o Roger na frente como centroavante. É o desenho tático do Ceará nesse primeiro tempo no seu sistema ofensivo. Bola para o time do Ceará com o Eduardo Broque. Zagueirão manda na frente, tentou fazer o toque para o Fernando Sobral. Aparece o Diego. Boa finta no Roger. Domina para o time do Náutico, Zagueirão. Só que ele fez... Olha aí o que ele fez. Mandou para fora, tentou assis, ganha o arremesso lateral, o time do Ceará na direita. Arremesso cobrado. Tenta descer o Leandro Carvalho. E para o time do Ceará, chama a presença do Eduardo Broque. João Lucas passa para receber. A bola vai lá para o lado esquerdo, é para o time do Ceará. Deixa a marcação o Náutico. Volta o Eduardo Broque. Entregando para o Valder. O Ceará domina aqui pelo setor de zaga. Auremi. O Edinho passa aqui no meio. Ele prefere tocar para o Eduardo Broque. Fernando Sobral. Domina para o time do Ceará. Tentou o João Lucas. A bola forte demais. Vai para fora, ganha arremesso lateral, o Náutico. Você ligado na Copa do Nordeste. Nosso muito obrigado. Vamos agora às chances do jogo, né? Com os nossos especialistas da Bordog. 55% para o Ceará. 55%, 25% empate, 20% produtivo do Náutico. São os números dos nossos especialistas, Fernando Graziani. Olha, Edilson, eu acho que o Ceará é favorito. 55% talvez seja muito, né? Mas eu concordo que há um favoritismo do Ceará. Mas são times que perdem muito pouco, né? Muito pouco. Eu daria um pouco mais para o empate aí. Um pouco mais para o empate. Tiraria um pouquinho do Ceará e colocaria um pouco mais para o empate nessa análise aí de porcentagem. Esses foram os números, as chances dos nossos especialistas da Bordog.net. Bola vem aqui pelo meio, Jorge Henrique para o Náutico. Hereda. Thiago passa lá na direita para receber. Hereda manda pelo meio. Faz o trabalho do time do Náutico. Bola tocada para fora, ganha arremesso lateral, o Náutico. Thiago fica por lá. Também o jogador Hereda. Hereda vai bater. Volta pelo meio, entregando para Luiz Henrique, para o Hereda. Vai para o time do Náutico. Jorge Henrique. Chega para tirar, atira por lá o time do Ceará. Camutanga. Olha o zagueirão. Camutanga pega muito forte. Jorge Henrique se atrapalhou. Roger briga. Fernando Sobral. Para o Wesley. Desce para o Ceará. Apareceu na cara do gol. Posição legal. Botou na frente. Saiu do goleiro. Vai marcar. Bateu. Plate a bola no Bruno. Salvou o Bruno. O Wesley ficou cara a cara com o Bruno. Se agigantou o goleirão do Náutico. Manda para fora. Manda para ali de fundo. Perdeu a oportunidade do primeiro gol. O Wesley. O goleiro fechou. A bola vai para ali de fundo. Escanteio cobrado. Fernando Sobral. Levantamento efetuado. Tira aqui no setor meio-campo. Josa. Auremi repate. A bola vai para o time do Náutico de novo com o Diego. Aí ele dá o balão. Bota na frente. Já tenta descer para o setor de ataque. Olha a jogada do Náutico. Em alta velocidade. Luiz Henrique na área. Bate a bola no Auremi. Vai para fora. Ganha escanteio. O time do Náutico. Cinco minutos jogados no primeiro tempo. Zero a zero. É clássico nordestino. Você acompanhando conosco. Nosso muito obrigado pelo carinho. Toda a torcida do Náutico. Alô Recife. Alô Pernambuco. Torcida do Ceará. Alô Fortaleza. Alô Ceará. Torcida do Ceará também conosco. Escanteio para o Náutico. Levantamento na área. Sobe Edinho. Rebate a Auremi. A bola sobra para o Náutico. Dobinando com o Diego. Jorge Henrique. Volta no setor defensivo. Fecha a marcação. Ceará. Levantamento na área. Era para o Odilávio. Chega para tirar o Ceará. Fernando Sobral. Wesley. Vai sofrer a marcação do Hereda. Boa fita do jogador do Ceará. Torcida gosta. Fernando Sobral. Também boa jogada. Abra aqui pelo lado direito. Leandro Carvalho. Desce para o time do Seracristal. Vão pedir o Auremi também. Ele levanta para Fernando Sobral. De cabeça para o Wesley. Na entrada da área. Diego. Bola volta para o Ceará. Edinho. João Lucas. Wesley. Para o João Lucas. Dentro da área. Dominou. Vai marcar. Saiu o goleiro. Ele bateu. Bate na trave. Tira a zaga. Diego. Manda para fora. Para a linha de fundo. Quase, quase, quase. O gol do Ceará. Na boa jogada. Lá pelo lado esquerdo. João Lucas. Bola bateu na trave. O Rocha estava pronto para marcar. E apareceu a zaga. Manda para fora. Escanteio para o time do Ceará. Cresce a torcida do Ceará. Escanteio. Wesley vai bater aqui na direita. Joga na segunda trave. O toque de cabeça do Brock. Rebate o time do Náutico com o Assis. Thiago. Perdeu a bola para o Ceará. Vem pelo meio para atirar o Luiz Henrique. Lávio domina. Carrega pelo tipo do Náutico. Tenta abrir lá na esquerda. Ele prende. Recomeça aqui pelo setor de meio campo. O jogo começa muito bom, né? Renoso. Excelente. O Ceará já teve duas chances reais, né? Gols perdidos. O Náutico também não fica só atrás. Grande começo de jogo. O Ceará atacando demais. Com esses bons quatro jogadores, né? Do seu sistema ofensivo. Nunca jogaram juntos, é verdade. E aí, atendimento agora para o Leandro Carvalho, né? O Leandro Carvalho que está deitado aí. É. O Leandro Carvalho que acabou se machucando. Mas o Ceará já perdeu duas chances reais para abrir o placar. Né? Essa do João Lucas agora. E um pouquinho antes com o Wesker que perdeu um gol cara a cara. Muito mérito do goleiro Bruno, na verdade. Até comemorou. Parecia que tinha feito um gol e valeu como um gol mesmo. Mas o Náutico também já em cima jogando muito pelo lado direito. Explorando ali as descidas do lateral esquerdo. João Lucas do Ceará que sai mais, né? Do que o Cristóvão. E o Náutico jogando muito ali pelo seu lado direito. Ofensivo. Um grande jogo. Oito minutos de um excelente confronto. E a pauta do Leandro Carvalho em cima do Odilávio. Pois não, Ana? Então, nesses dois lances, o Linska colocou a mão na cintura, baixou a cabeça. Muito pensativo. Deve ter passado pela cabeça dele. Se hoje ia ser mais uma daquelas partidas com tantas chances desperdiçadas. Hoje não pode. Hoje é jogo de detalhe, né? Não pode. O torcedor ligado conosco. Você, torcedor do Ceará e do Náutico. Participa da nossa transmissão. Manda seus comentários. Vem fazer esse jogo com a gente. Olha aí o número na tela. DDD 71-99-92-0758. Vamos ler a sua mensagem. O que você tem a dizer sobre essa partida. Ceará e Náutico. Eu vou repetir o número, hein? Então, anota aí. Anota aí o DDD 71-999-92-0758. Manda aquele zap. O Ceará e favorito por jogar em casa é o Jefferson Arraes conosco. E aí, Fernando Graziani? Acho que sim. Acho que tem esse favoritismo por jogar em casa. Não há dúvida nisso. E o começo desse jogo mostra que o Ceará está mais à frente. Pelo menos no sistema ofensivo, né? Está jogando melhor do que o Náutico nesses primeiros 10 minutos. Apesar do que eu falei. O Náutico não está totalmente recuado, não. Mas jogar em casa é um fator bastante importante. Principalmente em jogo único. Bola para o Ceará com o Valdo. Joga na frente para o Roger. Sobre Camutanga. A bola vem para o time do Náutico. Neto Danilo Pires. A bola vai saindo para a lateral. Ganha remesso lateral. O time do Ceará. Confronto do Ceará e Náutico. 58 jogos. 22 vitórias do Ceará. 16 empates. 20 vitórias do Náutico. O Ceará venceu 22 jogos. O Náutico 20 jogos. 16 empates. Chegamos ao empate de número 17. 0 a 0 por enquanto. Hereda. Renilson. Tem outro confronto interessante aí. Lisca versus Náutico. Os dois se enfrentaram apenas duas vezes. Em 2014, quando Lisca estava no Sampaio Correia. 1 a 1. E 0 a 0 com Lisca no Joinville em 2016. Então é empate, não é, Ana? Lisca e Náutico. Hoje não pode dar empate para o Lisca. E nem para o Náutico. Quem vencer passa. Quem perder fica no caminho. Tem cobrança de falta. O time do Náutico. Falta cometida pelo Edinho. No setor de meio campo. 10 minutos passados. Eu estou ao primeiro tempo. Fernando Graziani. O jogo Graziani. Quem está melhor? O Ceará está melhor ofensivamente. Mas você veja que quando não tem a bola. O Ceará volta todo para marcar. Porque o Náutico também não entrega a bola facilmente para o Ceará não. O Náutico tem a possibilidade de tê-la. E consegue armar bem as suas jogadas no meio campo. Claro, o Ceará marca também a saída de bola do Náutico. Mas o Náutico não entrega a bola de graça não. Por isso o jogo bom. Bruno. Toca para o Thiago. João Lucas perdeu. Chega a broca e conserta tudo. Fernando Sobral. Sobe para tirar o Diego. Edinho rebate. Diego de novo. Volta para o Edinho. Ezafinta vem para o Sobral. Vinícius, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que o apelido do Camutanga é Camutanga? Porque em Pernambuco tem uma cidade chamada Camutanga. Exatamente. Ou estou errado? Está certíssimo. O nome dele é Cleitson. Mas ele nasceu lá no interior de Pernambuco. E Ná em Camutanga. Ele é o personagem principal da cidade. Então, toda a família do Camutanga, lá em Camutanga. Ligada conosco no livefc.com.br, no youtube.com.br, Copa do Nordeste. Danilo Piro rasga aqui pelo meio. Vem Broque para o Ceará. Se quiser tem o João Lucas. Ele avança. Olha o zagueiro. Wesley. Roger passou. Fernando Sobral recebe. Para o Roger. Assis aparece e fecha. Tira para o time do Náutico. E dobilando com o Luiz Henrique. Não houve falta. Roger. Boa bola. Auremi na dividida. Tira o Náutico. Volta a bola para o Ceará com o Roger. Fernando Sobral pede. Bola na frente. Wesley. Tira o Diego. Volta de novo para o Ceará. O Ceará teimoso. Busca o primeiro gol. 0 a 0 na Arena Castelão. João Lucas avançou. Botou na frente. Subiu a bandeira. Já estava impedido. Anulado o ataque do Ceará. Assistente número 1, Márcio Iglesias Araújo. Arbitragem é do Piauí. Ceará como mandante. Quatro jogos. Três vitórias. Um empate. Não perdeu o aproveitamento. 83,33%. O que quer dizer, Graziani? Quatro jogos. Três vitórias. Um empate. Nenhuma derrota. É boa campanha, né? Do Ceará jogando em casa. Bom, está invicto na Copa do Nordeste. Jogando fora de casa também. Foi muito bem nessa competição. Não à toa fez 18 pontos. É um time que faz valer o seu mando. Por isso, estão poucas derrotas na temporada. Só uma derrota, né? Aqui no Castelão. Hoje, ali na Volsão, para o Corinthians. Nos demais jogos. Ou vitórias. Ou empates. E na Copa do Nordeste, o Ceará está dominante, né? Treze minutos jogados. Treze jogados no primeiro tempo. Zero a zero. É jogo bom. Arena Castelão. Hoje, Arena Volsão. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Olha o Fernando Sobral. Tentou o Wesley. Volta para o Ceará. Sobral de Trivela. Joga na área. Aparece para tirar a hereda. Vem para o time do Náutico. No pé de ganha. Thiago corre atrás. A bola vem para o Ceará. A bola vem para o Ceará. Valdo. Edinho. Vem pelo meio. Cristóvão. Danilo Pires apenas observa. Cristóvão para o Esclay. Esclay hoje como titular no time do Lisca. Edinho. Sobral. Sobral dá o presente e agradece o Odlávio. E a bola tocada para fora pelo Danilo Pires. Ganha remesso lateral. O time do Ceará. 14 minutos jogados no primeiro tempo. Fernando Sobral. Ele é habilidoso. Levantou. A bola passa na frente. Do goleiro. Passou na frente da área. Não tem ninguém que tocou nela. E vai saindo para a linha de fundo. A linha lateral. Digo apenas lateral. Barguês do lateral. Para o time do Náutico. Eu não entendo. Essa jogada do Fernando Sobral. Por que o Roger não se joga na bola? É isso que eu não entendo. É jogada para o centroavante. Ah, ele podia muito bem ter se jogado ali. Dado um carrinho na bola. Um peixinho. Mas não é a primeira vez na temporada que acontece isso. Várias vezes a bola passa na frente do Roger. E ele não faz nada. Ele poderia muito bem ter colocado um carrinho. Ou um peixinho. Ele poderia ter alcançado a bola. Se jogado na bola. Ter confundido o goleiro ali. Exatamente. Se jogado. Faz alguma coisa, né? E aí eu lembrei do Bachola. O Bachola gosta de pegar essa bola lá pelo lado esquerdo. Olha o Náutico. Pode ir lá, viu? Arriscou de longe. Richard. Sensacional o goleiro do Ceará. Uma bola batida. Ali da intermediária. O Náutico arriscou. Olha aí o chute. De pé esquerdo. O goleiro Richard estava atento. Manda para fora. Manda para o escanteio. E o salvou. O goleiro do Ceará. Tem cobrança de escanteio. O Diego vai para a área. O Camutanga é bom na bola aérea. Escanteio cobrado. Tira. Zaga do Ceará com o Edinho. E aqui atrás o Ereda. Manda para fora. Ganha remissão lateral. Agora o Renilson. O time do Ceará. Espetacular essa defesa do Richard. O Odilávio saiu um pouquinho da área. Deixou o Eremir falando sozinho. E acertou um chute de perna esquerda. O Richard fez um milagre. O Richard que não vive um bom momento. Eu sempre falo. Não é que ele está tomando frangos desde que ele chegou ao Ceará. Mas ele tem falhado em alguns lances. Ele não está mostrando segurança como foi na temporada passada com o Paraná. Principalmente comparando com o Everson. Hoje no Santos. Mas foi uma defesa que valeu por um gol. Espetacular a defesa do Richard. Assim como foi a finalização do Odilávio. Grande jogo. Grande jogo. Um dos melhores da Copa do Nordeste até agora. Você confere aqui no Live FC. 17 minutos agora. Pois não, Ana? Você falou aí do Felipe Bachola. Só para atualizar os torcedores alvinegros. O Felipe sofreu uma lesão na parte posterior da coxa. Já fez exame de imagem. O departamento médico alvinegro já recebeu o laudo. Mas eles preferem olhar primeiro a imagem. Não receberam ainda. O exame não está completo. Para só depois dizer quanto tempo ele vai ficar afastado. Bola para o time do Náutico. Camutanga. Odilávio subiu. Valdo também. Diego. E pelo meio. O Josa. Colocando no Luiz Henrique. Josa. Hereda. Joga na frente de presente para o time do Senar. João Lucas. Para o Edinho. E aí para o Broc. Valdo. Auremi. E aí para o time do Ceará. Carrega aqui pelo setor de meio. Sobrão para o Auremi. Edinho. Auremi para Eduardo Broc. Tiago apenas observa. João Lucas está livre. E aí para o time do Ceará. Vai buscar o setor de ataque. Vai lá pelo lado esquerdo. Tiago Hereda. Conseguiu espaço. Roger. Sai Bruno. Salva o time do Náutico. Ceará fica com o rebote. Valdo. Briga pelo meio. Luiz Henrique. Edinho. Será toca a bola aqui pelo setor do meu campo. Pois não, Graziane. Inverteu tudo, né? O ataque. Fernando Sobral West. E agora estão para o lado direito. Leandro Carvalho centralizado. E o Roger ali também centralizado. Modificou taticamente, completamente o Lisca. Depois dos 10 minutos, né? E o João Lucas, lateral esquerdo, jogando praticamente na ponta esquerda. Não sai ali da área ofensiva, né? Então, muito efetivo o ataque do Ceará, por enquanto. Taticamente pressionando muito a defesa do Náutico. Um choque complicado. E o Josa? O jogador do Náutico foi completamente atabalhoado, né? Completamente atabalhado. Não tinha necessidade nenhuma, né? Choque de cabeça é muito perigoso. O futebol brasileiro ainda não tem protocolos de concussão. Outro dia estava vendo um jogo. Nem me lembro qual era o jogo. O jogador saiu desmaiado. Até esqueci qual foi o jogo. Mas olha o chute de novo, ó. O reme ficou. E o Richard se esticou muito para conseguir tirar de pão. Um grande defesa. Um chute espetacular do Odilávio. Olha só. Foi uma defesa portentosa. Grande defesa do Richard. Portentosa. O último jogo do Ceará com o Náutico. Ceará 1, Náutico 0. Foi no PV, Série B. Segundo turno. 20ª segunda rodada. Um público de 8.554. Renda de 86.046 reais. Gol de Bima. 13 minutos do primeiro tempo. Foi em 2017. Lima, meia esquerda. Que deixou saudade para a torcida do Ceará. Olha aí o torcedor. Expressão de preocupado. Está saindo a Uremi. Sendo atendido pelo departamento médico do Ceará. Nilson, a Uremi está com o nariz sangrando. A gente sabe que só pode voltar a campo depois que conseguir estancar o sangramento. O doutor está analisando ali o ferimento. E o Josa já com uma touca na cabeça. Ou seja, não foi uma coisa simples não. Verdade, Ana. Está sendo atendido também o Josa e o Auremi. Os dois jogadores. Aquela dividida muito forte. Josa do Náutico. Auremi do Ceará. Com a brança de falta. Fernando Sobral. Levantou para o Roger. Sobe para fazer. Tira a Cis. E a bola rebatida. Chutada de longe. No Cristóvão. Para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o time do Náutico. Live FC é o único lugar que você assiste a todos os jogos da fase final da Copa do Nordeste. Acesse livefc.com.br agora. E acompanhe ao vivo toda a emoção da Lampions 2019. Vinícius, só para informar direitinho, né? Foi Corinthians e Santos, né? O Felipe Aguilar, jogador do Santos, saiu desmaiado depois de um choque de cabeça. Teve que ir para a ambulância. Foi para a ambulância, foi para o hospital. Ficou uma noite em observação, mas ficou tudo bem com ele. Mas o futebol brasileiro precisa repensar um pouquinho sobre essa situação de concussão, né? Que é o choque de cabeça. Os esportes americanos já são bem rígidos em relação a isso. O jogador sai imediatamente, nem volta mais para o jogo, né? Depois de um choque de cabeça, dependendo aí do nível. O jogo continua excelente. Náutico e Ceará brindam o torcedor aqui no Castelão. E no Live FC no YouTube com um grande espetáculo aqui neste sábado. A Uremia ainda não voltou. O Josa já voltou. Jorge Henrique vai para o Náutico. Hereda. Tiago pediu. Hereda. Levantou. Jogou na área. Ó de lá, viu? De cabeça. Vai para fora. Vai para a linha de fundo. Cruzamento legal. Balonário de lá. Ele é perigoso. Anda para a linha de fundo. Você viu no detalhe? Com uma toca na cabeça. O Josa, número 5, jogador do Náutico. Auremi voltou. O Renilson. Auremi também retorna agora. 22 minutos jogados no primeiro tempo. Zero para o Ceará. Zero para o Náutico. É Copa do Nordeste. Grande jogo. Das quartas de final. Bola vem pelo meio. Luiz Henrique deu de presente para o Cristóvão. Danilo Pires acompanha. Cristóvão faz o giro. Leandro Carvalho. Dá de presente para o Jorge Henrique. Dividiu com auremi. Assis. Josa. Vem para o Náutico. Assis Jorge Henrique. Tentou passar. Tentou dar o elástico. Ele perde a bola. Wesley. Cristóvão. Wesley de calcanhar. Deu certa jogada. Vai o Ceará para o ataque. Busca no primeiro gol. Bernardo Sobral. No pé direito. Uma pumba. Passa. A direita vai para fora. Vai para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o time do Náutico. 23 minutos. Já passamos da metade do primeiro tempo. 0 a 0. Teimoso Fernando Graziani. Nesse último lance que o Fernando Sobral arriscou de fora da área. O Wesley ficou muito bravo com ele. Pediu para que ele tivesse recebido o passe. Ficou muito bravo. O Wesley está se mexendo muito. Ele está bem fisicamente. Primeiro jogo que ele começa como titular. E ele está alternando o lado direito, o lado esquerdo, o centro. Impressionante como ele está se mexendo. Não sei se vai aguentar o jogo inteiro. Mas é uma boa partida do jogador. Que perdeu um gol, é verdade. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Podia dar outra conotação para a partida. Mas está se mexendo muito. O ataque do seu Leandro Carvalho. Porque agora voltou para o lado direito. Ele que estava do lado esquerdo. Muita movimentação. Olha o Jorge Henrique. Danilo Pires. E aí o Thiago. A tucina pega no pé do jogador. Não conseguiu o domínio. A bola vai para a linha lateral. Arremesso cobrado para o Ceará. Agora pelo lado do Náutico, falta aparecer um pouquinho. O Danilo Pires, o Jorge Henrique. Os jogadores estão bem marcados pelo Ceará. Mas eles estão fazendo falta. Porque o Náutico, com exceção daquele chute do Odilaba, parou de criar. Parou de criar. Teve uma cabeçada do Odilaba que passou. Ele ganhou do Valdo. A bola passou longe do Richard. Mas o Náutico precisa muito desses jogadores criativos. Olha o time do Ceará com o Wesley. Auremi. Marcação fecha para cima dele. Brock. Fernando Sobral de primeira. João Lucas pegou. Vai para o Ceará. Levantamento. Jogo na área. Quem sobe? Assis fecha a marcação lateral do Náutico. Danilo Pires. Jorge Henrique. Danilo Pires. Auremi. Arthur pega o toque do Auremi. Cobrança para o time do Náutico. Quero chamar a atenção para você, galera. Para você se inscrever. Aqui no canal da Copa do Nordeste. Para ter acesso a jogos ao vivo. Conteúdos inéditos. E melhores momentos de todos os jogos. Ah! E ativa o sininho para você receber alerta. Assim que o canal for atualizado. Venha para o nosso canal da Copa do Nordeste. Canal do YouTube. Renilson. Oi, Ana. O Auremi está sangrando. O doutor... Doutor... Henrique César? Não. Doutor Gustavo Pires. Gustavo Pires. Pela terceira vez. Tenta estancar o sangramento. Mas não estou conseguindo, não. Por enquanto, o Ceará. Dez homens em campo. Auremi está sendo atendido fora do gramado. Jorge Henrique. Náutico com homem a mais. Vai para o ataque. Vai se mandar para o ataque o Timbu. Hereda. Luiz Henrique. Chega para recuperar o time do Ceará. Agora vai no contra-ataque com o Roger. João Lucas vai na esquerda. Bola forte para o João Lucas. Ele correu. Alcançou. Vai levantar. Pé esquerdo. Joga na área. Passa a bola todo mundo. Josa. Gira de cabeça. Manda para fora. Escanteio para o time do Ceará. Agora está fácil identificar o Josa, né? Agora está fácil. É a numeração dos... Não é fácil. Não ajuda muito, né? Não é fácil. A do Ceará também. Mas o Ceará melhora um pouquinho. Muito pouco. Vai bater escanteio. O time do Ceará. O Edinho foi para a área. Os dois zagueiros, Faldo e Broque. Wesley. Levantamento. Joga na segunda trave. Buscou o Edinho. No meio também o Diego. O Edinho fica com a bola. Bateu no Diego. Vai para a linha de fundo. Ganha o escanteio. O time do Ceará. O capitão Edinho ganha o escanteio. 26 minutos jogados. É primeiro tempo. Jogo decisivo. Jogo importante. Para a torcida do Náutico. Para a torcida do Ceará. Lotando a Arena Vozão. Vai bater o escanteio. O João Lucas. Preocupado o goleiro Bruno. Vai lá pelo lado esquerdo. Vai choverá na área. O Antônio Dib. Conversa com o Diego. O Diego está tudo ok. Vai bater o João Lucas. É escanteio para o Ceará. Levantou. Jogou na área. Sobe para fazer o corte. Tira a zaga com o Camutanga. Volta para o Ceará. Auremi. Joga lá na esquerda. Estica o pé. Jorge Henrique. Ganha remesso lateral. O time do Ceará. Estamos nas quartas de final da Copa do Nordeste. Santa Cruz. Se segue meio jogo. Oito da noite. É hoje no Arruda. Você vai acompanhar no livefc.com.br. Auremi vem para o tipo do Ceará. O Ceará vai à luta. Edinho. Cristóvão. Leandro Carvalho abre. Ele joga para o Roger. Sofre a marcação do Camutanga. A zaga bateu cabeça. Olha o Wesley. Deu efeito na jogada para o Roger. Aí o árbitro em cima do lance. Marca apenas tiro de meta. Roger reclama do Márcio Iglesias. É, na verdade o que aconteceu foi que o árbitro deu tiro de meta, mas o auxiliar deu escanteio. Deu escanteio. Aí o árbitro voltou atrás, né? Claro, o auxiliar viu, porque foi realmente escanteio. E o jogador do norte ficou bravo, mas a realidade é que o auxiliar está lá para fazer isso. Auxiliar, né? Marcio Iglesias Araújo. Foi o jogador do Máutico, né? Bateu no Assis. É, bateu no Assis. Vai bater escanteio o time do Ceará. Wesley. Jogou na segunda trave. Buscando o Brock. De cabeça. Na área. Aparece o Danilo Pires. Tira pelo time do Náutico. Pior que vem no replay. Não bateu no jogador do Náutico. Não bateu na mão do Roger. Só que eu acho que ele foi empurrado. Foi falta. Uma confusão. 29 minutos jogados. É primeiro tempo 0 a 0. A maior competição regional do Brasil. Você está acompanhando no livefc.com.br No youtube.com.br Copa do Nordeste. É impedido. Muito à frente o Wesley. Pegou de novo o Márcio Iglesias Araújo. Assistente número 1. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Realmente estava à frente, Graziani. Bem colocado o auxiliar. O Wesley estava bem à frente, né? Na linha do último homem do Náutico. Boa decisão aí do auxiliar. Que foi muito bem. Bola para o time do Ceará. Broque. Edinho. O jogo é estudado. O jogo é disputado. O jogo é bom aqui na Arena. Fozão. Valdo. É Dinho. É do lado do Broque. Ele vem para o time do Ceará. Vai ligar. Vai ligar. Ligou na direita. Cristóvão pegou. Vem Assis da marcação. E aí a falta do Cristóvão. No Assis. A falta para o time do Náutico. Só lembrando que amanhã. Botafogo e CSA. Às 6 da noite. E foi puxado o Assis. A falta anotada para o time do Náutico. Na segunda-feira. 9h30 da noite. Fortaleza e Vitória da Bahia. Só jogo bom para você acompanhar. Vai batendo ali o time do Náutico. Não tem pressa o Bruno. 30 minutos jogados. E aí vai receber cartão. Esperou muito o Bruno. O primeiro do Náutico recebe cartão amarelo. 30 minutos jogados no primeiro tempo. 0x0. Fernando Graziani. Quem é quem no jogo? Agora é duro. Ele vai fazer cera. Cera para quê, né? Se o empate não é de ninguém. Estamos no primeiro tempo ainda. 30 minutos. Olha aí. Daqui a pouco a gente comenta mais. Bola para o Náutico. Jorge Henrique. Danilo Pires pediu. Recebe. Hereda parte. Lá pelo lado direito do Hereda. Lá vai o Náutico. Hereda domina. Boa jogada. Para cima do Sobral. Protegeu. Opa! Foi derrubada. É falta. É falta para o time do Náutico. Lá pelo lado direito. Boa jogada do jogador do Náutico. Fernando Sobral ali cometendo falta. Foi muito afoito na marcação, Fernando Sobral. Uma falta desnecessária acabar dando uma boa oportunidade para o Náutico que não tem chegado. Até porque, volto a repetir, o Jorge Henrique e o Danilo Pires estão extremamente tímidos no jogo. O jogador ofensivo que mais faz alguma coisa é o Odilávio. Está jogando bem, mas está sozinho. Está isolado o Odilávio. Tiago e Jorge Henrique. Dois jogadores do Ceará na barreira. Dentro da grande área. Olha a cobrança. Foram para a área. Diego Camutanga. Bom na bola aérea. Costuma deixar seus gols de cabeça o Camutanga. Jorge Henrique no pé direito. Tiago no pé esquerdo. É cobrança para o Náutico. A torcida do Ceará seca. Expectativa da torcida do Jibua. Volta a batida. A bola passa sobre o gol. Vai para fora. Aos 32 minutos, o Náutico tentou. Na bola parada. A bola foi para a linha de fundo. Sai Richard. Tenta jogar rápido. Roger vai brigar por essa bola. Chegou o goleiro. Se atrapalhou. Tira de qualquer forma. Parece para tirar o time do Náutico. Quase pitava ali o gol. A zaga e o goleiro. Bruno. Batando cabeça. Diego. Danilo Pires. Lá pelo lado direito. Josa. Wesley acompanha. Diego. Edinho. Danilo Pires. Tiago. Edinho. Danilo Pires. Pediu o Adilávio. A bola foi fácil ali para o Eduardo Brocchi. Tira para o time do Ceará. Esclay mata no peito. Tenta encarar a marcação ali do Diego. Ele abre jogada. Que bola para o Leandro Carvalho. Puxou por dentro do jeito que ele gosta. Bate a bola no Camutanga. Volta para ele Leandro Carvalho. Camutanga. Volta para o Ceará. Edinho briga. Brigou com o Adilávio. Melhor para o Edinho. Fernando Sobral. Auremi. Busca o primeiro gol. Ceará vai para cima do Náutico. Cristóvão. Tira Camutanga. Agora é a hora do contra-ataque do Timbu. Jorge Henrique. Para. Pede a presença do Josa. Hereda pediu o Tiago também. Vai para o Tiago. Vai para o setor de ataque. O Náutico vai em busca do primeiro gol. Ele dá de presente para o Brocchi. Tira. Dividiu o Diego. Rogério pegou. Mais um outro para a marca falta. E aí vai amarelar. Por reclamação. Ficarou. Veio o Graziano. Vai sair. Colocou a mão no bolso de novo. O Antônio Dib de Moratti Souza. Ele e o Diego. O Diego recebeu o cartão amarelo. Agora o comportamento do zagueiro do Náutico. Ele é muito perigoso. Ele tomou o amarelo. E por muito pouco não foi expulso. Muito pouco. É uma irresponsabilidade do jogador do Náutico. Fazer algo assim. Até porque o árbitro deu a falta. Ele estava provavelmente pedindo o cartão. Foi falta do Roger. Ok. Não dá para o jogador do Náutico. Abrir a possibilidade dele ser expulso. Uma bobagem dessa. Renilson. Oi, Ana. Renilson e Graziano. Olha. Me parece que o Wesley levou a mão à coxa. Eu estava vendo aqui. Os jogadores do banco. Samuel Xavier avisou para o Lisca. Me parece que é o Wesley mesmo. O Chico já está aqui aquecendo. A galera pode se inscrever com a gente aqui no canal da Copa do Nordeste para ter acesso aos jogos ao vivo. Conteúdos inéditos e melhores momentos de todos os jogos. Ativa o sininho para receber alerta assim que o canal for atualizado. É conosco. Ativa o sininho. O Jorge dá de presente para o Camutanga. Chama o Bruno. Abre o time do Náutico. Não pode vacilar aí não, Bruno. Escorregou o Bruno, mas levantou a bola na frente. Eduardo Broque. João Lucas. Eduardo Broque. Orientado pelo Edil. Vem o Valdo. Toca para ele. O Ceará domina. Tenta sair para o setor de ataque. O Náutico bem postado ali na defensiva. Valdo. Eduardo Broque. João Lucas. Fernando Partiu. Aparece para atirar. Ereda. Josa. Manda aqui para Odilávio. Veio buscar jogo aqui no setor de meio campo. Jorge Henrique. Luiz Henrique pede. Ele manda para o Assis. Lavar o Náutico. Olha o Timbu. Aí em busca do primeiro gol. Deixa a marcação. Assis. Tentou cavar uma falta. Melhor para Leandro Carvalho. Encontra bem o Wesley. Pode botar velocidade. Assis. Comete falta. Matou a jogada. Antônio Dibio de Moraes de Souza. O hábito do Piauí. Em cima do lance. Marca falta para o time. Doce Arabatê. Na verdade o Wesley pediu para tomar falta. Ele até observa o jogador vindo na marcação. E eu acho que ele vai, como a Ana observou, está mancando. Vai passar por tratamento. Mas o Chico já está. Isso que já chamou. É o Chico, não é isso? Isso, o Chico. É. Pois é. A pergunta é, será que o Wesley foi lançado precipitadamente? Esse que é o detalhe. Vamos observar. O jogador se machucou com muito pouco tempo, né? Isso aí com certeza vai ser tema aí para a semana do Ceará. Essa escalação do Wesley, que vem entrando no segundo tempo. Outro jogador que está discreto. Está perdendo o jogador numa parte bem decisiva para o Ceará. Hoje é decisão. Quarta-feira é decisão. Exato. No outro final de semana, decisão. Se passar pelo Floresta, Graziano. Exatamente. Outro jogador que está discreto no jogo, que eu esperava mais, é o Assis, lateral esquerdo do Náutico, que já vem fazendo gols, né? Fez nas quartas e na semia do Campeonato do Pernambucano. Está muito preocupado com o Leandro Carvalho e com o ataque do Ceará. Está atacando muito pouco o Assis. Se o ataque não vai, o zagueiro Camutanga vai. Botou na frente, Camutanga. Foi derrubada, é falta para o time do Náutico. 37 minutos, cobra ali o Thiago, um cartão amarelo para o jogador do Ceará. Fechou a marcação, o Edinho. E aí o Edinho meteu ali o pé na frente do Camutanga. E Nilson agora sim vai ter a mudança. O Wesley está no chão, não dá mais para ele. Ele vai sair para a entrada do Chico, camisa 30. Chico que foi o destaque aí do nosso pré-jogo, né? Chico tem dupla nacionalidade, brasileiro-coreano. É chamado carinhosamente pela torcida do Ceará por Chico coreano. Náutico na primeira fase, ficou em quarto lugar. 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. A estreia do Náutico foi em casa. Único jogo que perdeu na Copa do Nordeste. Perdeu para o Fortaleza na reabertura dos aflitos por 3 a 1. 1 para o Náutico, 3 para o time do Fortaleza. Chico entra, sai. Wesley, contundido. É cobrança de falta para o time do Náutico. Wesley, jogador mais caro da história do futebol cearense. Custou 4 milhões e 400 mil reais a sua contratação. Investimento do Ceará para a temporada 2019 e um contrato de 4 anos, se eu não me engano, do jogador Wesley. Olha a falta para o Náutico. Levantamento na área, passa por todo mundo, vai para fora. Agora, Renato, a entrada do Chico, evidentemente, é um jogador ofensivo. Ele joga mais, ele cai mais pelo lado direito, mas como está tendo muito revezamento, muita mudança de posição, o Leandro Carvalho deve ficar no lado direito e o Chico vai ficar mais centralizado. Ou então, já entrou lá para ocupar o lado esquerdo. O Chico, nesse momento, entra lá no lado esquerdo e o Leandro Carvalho continua no lado direito. Leandro Carvalho que também está jogando mal, né, por enquanto. Agora, um jogador com muito potencial, né, uma bola pode decidir o jogo, mas precisa aparecer mais. Está, por enquanto, muito tímido no jogo o Leandro Carvalho. E a bola vem para o time do Ceará, não consegue dominar o Danilo. O time do Náutico ganha a remessa lateral, Ceará. Renato Sobral dá um presente aqui para o Luiz Henrique. Volta para o Józio. Foi puxado pelo Cristóvão, é falta para o time do Náutico. Live FC é o único lugar que você assiste a todos os jogos da fase final da Copa do Norteeste. Se fosse você, acessava agora livefc.com.br. Acesse e acompanhe ao vivo toda a emoção da Lampions 2019. Renilson. Fala, Ana. Olha só o detalhe. O Wesley, ele deixou o campo chorando muito. Ele foi consolado, primeiro pelo Chico Carleto, depois os outros jogadores e foi direto para o vestiário. O Wesley que foi muito preparado antes de fazer a estreia. Depois o Lisca tomou cuidado, jogava apenas 20 minutos, 30 minutos. Só hoje ele veio como titular e acaba acontecendo isso. Imagina o que passa pela cabeça do jogador. Bom, daqui a pouquinho vamos mostrar essa imagem. Imagem triste, saiu chorando o jogador Wesley. Camutanga, Josa. Camutanga. Sagueirão avança. Pede a passagem do Jorge Henrique. Hereda está lá na direita. Luiz Henrique recebe. Toca para o Hereda, vai para o time do Náutico. O time vai em busca do primeiro gol. A bola vai na área. Edinho mete o pé. Recupera. Brock. Auremi. Brock. Diego recebe. Jorge Henrique. Pode até bater daí, Jorge Henrique. Boa bola para o Hereda. Ganha do João Lucas. Mandou na frente, só que deu presente para o Ceará. E agora vai sofrer o contra-ataque do Náutico. Fernando Sobral bateu. Diego aparece para tirar salvo. O time do Náutico. 41 minutos. 0 a 0. É primeiro tempo. Olha a bola enfiada para o Chico. Sai. Bruno. Defende para o time do Náutico. Fernando Graziani. O primeiro tempo. De 0 a 0 até agora, Graziani. Continua um bom jogo. Claro que o ritmo diminuiu um pouquinho. Os primeiros 25 minutos foram excelentes. Aconteceram algumas contusões. Muitas faltas. Cartões amarelos. Reclamação. Mas o jogo continua muito bom. O Náutico, quando tem a bola, tenta o ataque. Não consegue criar muito. O sistema defensivo do Ceará está bem postado. O Assis, por exemplo, agora cai um pouquinho mais para frente. Porque ele precisa aparecer para o jogo, o Assis. O Hereda está aparecendo muito mais. O jogo do Náutico é totalmente concentrado do lado direito do seu ataque. Precisa variar um pouco mais. O Jorge Henrique também tem que aparecer. Já o Ceará caiu um pouquinho o ritmo. A entrada do Chico agora. Olha lá. Vamos ver. Hereda. Jorge Henrique vai para o Thiago. Pede. Jorge Henrique domina. Viu? O Josa está livre. Marcação do Fernando Sobral. Jorge Henrique. Está todo fechado. O Ceará. O Josa pede a aproximação do Jorge Henrique. Danilo Pires para o Jorge Henrique. Olha o Assis. A bola forte demais. O Assis não encontrou a bola. Não dominou. Ela foi para fora. Ganha remesso lateral. É o tipo do Ceará. Só para complementar. O Ceará tem bom preenchimento de espaço nos lados. Mas falta um articulador no meio campo. O Fernando Sobral precisa ser esse jogador. Jogar como um 10 mesmo. Ele tem essa capacidade. Um jogador que possa parar a bola e distribuir com o carro. Olha a imagem do Esqueleto. Graziano. É, exatamente. Sendo consolado pelo Thiago Carleto, né? Que hoje está no banco. Ele quer titular na lateral esquerda do Ceará. Chico. Ele bate forte. Pé esquerdo. Mandou rastreira. Passa muito perto do gol e vai para fora. Primeira bola do Chico Coreano. Ele que entrou no lugar do Wesley. Wesley saiu. Contundido. Tem que chutar. Tem que chutar. E ele chutou. O pé esquerdo. Mas foi a decisão errada, né? O João Lucas estava livre e super bem posicionado. O Chico até pede desculpa para o João Lucas. Mas foi uma decisão errada do Chico. Até porque ele chutou de forma bizonha. Ceará na primeira fase. 18 pontos. Primeiro colocado do Grupo B. 5 vitórias, 3 empates. Nenhuma derrota. Continua invicto na Copa do Nordeste. O Ceará que busca o bicampeonato. Bi da Copa do Nordeste. Ganha remesso lateral. O time do Náutico. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem um intervalo. Nosso intervalo. Intervalo cheio de novidades e atrações. Intervalo do jogo. Intervalo no livefc.com.br. No youtube.com.br. Copa do Nordeste. Aí o Márcio Goiano. Técnico do Náutico. Não está tão agitado. Está tranquilo o Márcio Goiano. De 49 anos. Desde o ano passado. O comando técnico do Timbu. Camutanga. Josa ficou na zaga. Combina para o time do Náutico. Bola tocada pelo Luiz Henrique. Camutanga. Danilo Pires. Dois minutos, Renilson. Iremos aos 47. Dois minutos. O acréscimo de Antônio Dívio de Moraes de Souza. Diego. Olha o zagueirão. Avança. Jorge Henrique. Luiz Henrique pede. Tiago passa. Hereda também. A bola vai para o Tiago. Odilávio. Pediu lá na frente. O Tiago foi desarmado. Desarmado pelo Chico. Edinho. Fernando Sobral. E aí. O Torino despede. O chute se livrou da bola. O Lisca desapareceu aqui da área técnica. Deve estar sentado. O Márcio Goiânia que não sai de jeito nenhum. Ceará até agora. 15 gols. Sofreu 5. O ataque marcou 15. A zaga sofreu 5. Um saldo de 10 gols. O Náutico até agora. Ataque 13 gols. Sofreu 9. Saldo de 4. Estamos no finalzinho do primeiro tempo. É Copa do Nordeste. É jogo decisivo. Quem ganhar passa. Quem ficar, claro. Vai lamentar e muito. Bola vem pelo meio. Camutanga. Jorge Henrique pediu. Foi desarmado. Pelo Chico. Edinho. A falta cometida pelo Camutanga. E aí vai amarelar. Os dois zagueiros agora com o cartão amarelo. Diego já tinha recebido. E agora o Camutanga. Uma falta, uma falta boba no setor de meio campo, o Fernando Graziani. Foi para parar o contra-ataque, né? Se ele é ultrapassado pelo Chico, há uma possibilidade de uma boa criação de jogada. Será? Apesar que tinha um outro jogador do Náutico ali. O Hereda já estava ali, né? Para fazer a cobertura. Mas optou pela falta e acaba ficando pendurado. A cobrança de falta para o Ceará. Valdo sobe. Toca na frente. Vem para o Diego. Voltou na frente. Quando apita o final do primeiro tempo. Antônio Dibbi de Moraes de Souza do Piauí. A torcida do Fosão. A torcida do Timbu também na expectativa. Vai começar o segundo tempo. Um bom segundo tempo para você. Um segundo tempo de muita emoção. Vai sair o primeiro semifinalista. Pinto Antônio Dibbi. Bola para o time do Náutico com a 6. Cabo Tanga. Chega para recuperar o Uremi. Leandro Carvalho. Boa bola para o Chico. Apareceu na meia lua. Bateu prensado. Tira o Diego. Quase mandava contra o gol. O Josa. Quase seria gol contra o do Josa. Ele não quis brincar. Tira, mandou para fora. Começo de jogo. Quente. Começo de segundo tempo. O Chico bateu prensado. Olha aí. Passou, foi perto do gol. Chute do Josa. Escanteio para o time do Ceará. Vai para a bola João Lucas. Fechou na boca do gol. Josa. Ele tirou. Jogou para fora. Agora consertou tudo, Josa. Para o Thiago. Vai para o Timbu. Auremi tomou a frente. Recebe falta. É falta para o time do Ceará bater. Começo de segundo tempo. 0 a 0. Placar da Copa do Nordeste. Hoje sai o primeiro finalista. Aqui da Arena Castelão. Hoje, Arena Vozão. A confirmação da modificação. Maílson no lugar de Danilo Pires. O Ceará já tinha feito uma modificação. No primeiro tempo, o Esclay saiu contra o Dio. Entrou o Chico. Olha lá. Vai para o Diego. Querida pede. Olha a finta do Diego em cima do Sobral. Botou moral o zagueirão. Josa. Odilávio. Boa jogada. Jorge Henrique. O Assis pediu. Vai o time do Náutico. Na área. Passa na frente do Richard. Chegou atrasado Maílson. Na boa jogada do Náutico. A bola vai para fora. Chegou o Timbu. O Ceará chegou. O Náutico deu a resposta. O cruzamento do Danilo. A bola passou na frente do Maílson. Ganha remesso lateral. A bola vem aqui no setor de meio. Vai para fazer o domínio. O time do Ceará. Fernando Sobral reclamou. E o Ápito marca falta. Para o time do Náutico. O Náutico. Falta cobrada para o Náutico. Josa. Assis. Jorge Henrique. Acompanhada pelo Edinho. Toca para o Josa. Vai dar o presente, Josa. A Mutanga conserta tudo. Manda para fora. Será que os especialistas mudaram de opinião? Então vamos ver as chances do jogo. Segundo os especialistas da Bodog. Será 51%. 36% empate. Náutico 13%. Fernando Graziani. Olha, Helio. Será que eu... No meu primeiro comentário dessa... Dessa porcentagem. Foi o que eu falei. Que daria um pouco mais para o empate. Saiu de 25% para 36%. Um pouquinho menos para o Náutico. Um pouquinho menos para o Ceará. Então eu acho que agora eu concordo mais. Com essa realidade. Da porcentagem aí. Com 51% para o Ceará. E 36% para o empate. Mas está tudo aberto ainda. Essas foram as chances do jogo. Segundo os especialistas da Bodog. Estamos chegando aos 4 minutos. Só lembrando que o Danilo Pires saiu para a entrada do Maílson. No Náutico, o Wesley saiu para a entrada do Chico no Ceará. João Lucas. Passou pelo Thiago. E a realidade presente para o Hereda. Maílson. E aqui pelo meio, o time do Náutico. Odinávio. Ele é perigoso. A falta cometida pelo Brock. Nas proximidades da Meia Lua. Leva perigo. Olha, vai perigo aí para o gol. Do Rich. Está preocupado. A carga do Brock em cima do Odinávio. Odinávio é um jogador perigoso. Tem que ter uma marcação especial. A zaga do Ceará. O Odinávio. Tentando ali movimentar o ataque do Náutico. Ganha falta o Timbu. Jorge Henrique de novo. Ali o Assis. O Assis que fez um dos gols que eu falei. Que ele fez foi de falta. De falta. Nas quartas de final do Copa do Cardano do Cana. O Rich. Ele protege o canto esquerdo. Olha, ele está lá. Ele está lá cravando. Inclusive eu chutei dali. Agora ele mexeu na bola. Está uma briga ali. Está o Assis, o Luiz Henrique e o Jorge Henrique. Eu acho que é o Assis. Bateu. Quatro jogadores na barreira. Luiz Henrique ali próximo à bola. Toma distância o Assis. Jorge Henrique na frente. Jogada ensaiada. Quem sabe na bola parada. O time do Náutico vai em busca do primeiro gol da partida. Zero a zero aqui na Arena Castelon. Assis. O Luiz Henrique também posicionado. É cobrança para o Náutico. Barreira dentro da grande área. Empurra e empurra. O jogador ali atrás da barreira. Bateu. Jorge Henrique na segunda. Primeiro o Assis. Jorge Henrique. A bola bate na zaga. Josa. Odilabio tentava. Recuperação do time do Ceará. Sobral. Diego. Diego tira. Manda para a linha lateral. Fernando Sobral. Ele tem velocidade. A bola bateu no Diego. Ganha o escanteio. O time do Ceará. Seis minutos jogados. Bateu capitamente. Fernando Sobral. Bola na área. Josa. Rebote com a Auremi. Olha o que o Auremi fez. E a bola vai. Não saiu. Bem na área. Roger não encontra nada. A torcida pediu um pênalti. O Aptro em cima do lance. Disse que não houve nada. Coreano levanta. Chega o Diego para o Náutico. Auremi. Na primeira. Recupera o Náutico. Volta para o Ceará. João Lucas. O jogador do Náutico caído. Pede atendimento. O Aptro não para o jogo. Vai Chico. Vai na linha de fundo. Ganha o time do Náutico. O jogo começou quente também no segundo tempo. Fernando Graziani. Essa jogada é totalmente bizarra. Começou com o chute do Auremi. Que a bola foi para a lua. E voltou e não saiu. Aí virou um cruzamento. Eu até quero ver o lance de novo. Porque teve um carrinho. Olha lá. Aí foi em cima do Thiago. É. Foi esse lance aí do... Olha aí. Aí teve um lance. O jogador do Náutico dá um carrinho. E acerta o... Olha lá. Ele escorrega. Ele acertou o Roger. Por isso que a torcida pediu o pênis. Na verdade, ó. Ele escorregou. E aí? Uma trombada. Foi uma trombada, né? Foi um lance fortuito ali. E aí, o árbitro agiu certo e não marcar, Graziani? Eu acho que poderia ter marcado, inclusive, viu? Porque, na verdade, acabou sendo uma imprudência. Mas foi um escorregão, né? Não foi de propósito. Um lance extremamente complicado, né? De fazer. Totalmente interpretativo. O árbitro notou e o auxiliar que foi um escorregão e que não teve... Não teve participação. Não teve intenção. Mas nem toda falta é feita de intenção, né? E o Tibu tá com 10 homens em campo. O Thiago foi atendido. Ainda não foi autorizado a voltar a campo. Arreveço cobrado. Chico. Chega a marcação. Sobral, dentro da área. Vai pro Ceará. Tá por baixo ali o time do Náutico. Tira, manda pra fora. Particula lá o Luiz Henrique. E aí, palavrões do João Lucas e do jogador do Náutico. A torcida cresce aqui na Arena Castelão. João Lucas. Hereda. Perdeu a bola. Sobral. Jogo é dura. Disputado. Jorge Henrique. O Eubroque agora e o Olívio. O Adilávio. A bola sobra pro time do Ceará com o Richard. Times que foram eliminados o grupo B. O Bahia ficou em quinto lugar com 12 pontos. O ABC em sexto com 12. Em sétimo ficou o Moto com 11. O Confiança. Oito pontos os times que ficaram na primeira fase. Ceará luta aqui por uma vaga na final. O Náutico também. O Timbu apenas uma derrota. Na Copa do Nordeste. Até 17 jogos não perde. Márcio Goiano preocupado. Rebola pro time do Ceará com o Fernando Sobral. Chico. Atinua ali pelo meio o Edinho. Luiz Henrique pro Náutico. Jorge Henrique. O Assis passou. Recebe. E aí vai botar a velocidade pra cima do Cristóvão. Chamou Jorge Henrique. Toca pro Assis. Manda pro Jorge Henrique. Desarmado pelo Auremi. Roger vem pelo meio. A bola vai pro time do Ceará. Leandro Carvalho. Lá pelo lado do direito. Do jeito que ele gosta. Mantou na área. Márcio pra defesa do Bruno. Aí voltou pro Bruno. Lamento o Leandro Carvalho. Bruno. Fica com a bola pro time do Náutico. O setorcedor do Ceará e do Náutico. Participe da nossa transmissão. Mande seus comentários. Venha fazer esse jogo com a gente. Olha aí o número na tela. O DDD é o 71-99-92-0758. Vamos ler a sua mensagem. O que você tem a dizer sobre essa partida, hein? Tá gostando? Vamos repetir o número. Anota aí. DDD é 71-99-92-0758. Manda o seu zap. Vem do Luiz de Recife. Alô, Recife. Alô, Tucida do Timboa. Tucida do Náutico. O Luiz diz o seguinte. O Náutico fez uma boa fase de grupos, de grupo complicada. O que precisa fazer no segundo tempo para surpreender o Ceará e passar para as semifinais, Graziani? É, o Náutico foi bem, né? Ficou na quarta colocação, mas foi muito bem. Era o grupo mais difícil, né? Da Copa do Nordeste. Muitos times pontuaram. No segundo tempo, o Náutico voltou melhor, né? Pressionou mais. Teve uma grande chance que o Maílson, a bola passou muito perto, né? O Maílson se jogou na bola. Cruzamento da esquerda. O Náutico voltou melhor. Do que no primeiro tempo. Mas ainda pode criar mais se alguns jogadores aparecerem mais para a partida. Eu acho que, ofensivamente, é onde o Náutico precisa investir nesse segundo tempo para conseguir surpreender o Ceará. Porque, defensivamente, o time está bem colocado. Mesmo os zagueiros amarelados, né? Tanto o Diego como o Camutanga estão amareados, mas estão conseguindo controlar bem. E, defensivamente, o Hereda e o Assis também estão jogando bem. Falta é um pouco mais de ofensividade para o time do Náutico. E aí, reclama com razão do João Lucas, o jogador do Náutico. O João Lucas pisou no pé do jogador do Náutico. Valdo. Leandro Carvalho, acompanhado pelo Assis. Faz boa jogada o Leandro. Vai não sobrar o tento de primeira. Chega o time do Náutico com o Assis. Joga na frente para o Odilávio. Sobe Valdo. Ganha o arremesso lateral o Náutico. Os classificados do Grupo B para as quartas de final. O Ceará e Náutico estão jogando aqui. Amanhã às seis da noite, Botafogo, da Paraíba e CSA no Almeidão. Apenas uma partida. As quartas de final, também as semifinais. Edinho. Boa bola para o Chico. Tem um corredor pela frente. Chama a atenção do Fernando Sobral. Ele prefere voltar para o João Lucas. Valdo. Doze minutos jogados. É segundo tempo, zero a zero. Roger. Tentou tocar para o Sobral. Tira, Diego. Volta, Broque. Agora, o que complica o Ceará, agora, por exemplo, ele tem a linha defensiva e tem quatro atacantes. Fica o Chico, o Fernando Sobral, o Roger e o Leandro Carvalho. Não tem nenhum jogador no meio-campo para criar. O Edinho e o Almeidão, obviamente, não criam nada. E aí fica faltando ali um jogador no meio-campo para fazer a articulação. Talvez seja a hora do Lisca mexer, colocar outro... De repente, colocar um jogador que possa pensar mais o jogo, né? Olha o time do Náutico, Maílson. Saiu muito bem da marcação do Edinho. Thiago. Tentou tocar pelo meio para o Maílson. Dá de presente para o Ceará. E Nilson. Ana Cláudia Andrade. Agora, a torcida do Náutico vai à loucura. Wallace Pernambucano daqui a pouco. Vem aí o Wallace Pernambucano. A torcida pediu. Wallace Pernambucano, o artilheiro do time. Na temporada vem já já no time do Timbu. Eduardo Broque. Chico. Chico Oreano domina. Vacilou, perdeu para o Thiago. Para o Hereda, para o Thiago. Entre as pernas do João Luga. Hereda. Vai na linha de fundo. Botou rasteira. Jogou na área. Fácil para a defesa do Richard. Sai jogando com o Edinho. Fernando Sobral. Leandro Carvalho. Fernando Sobral vai partir. Leandro vai lá pelo lado do direito. Tocou para o Fernando Sobral. Vem pelo meio. Luiz Henrique recupera. Jorge Henrique. E aí ele foi puxado. É falta. Foi puxado pelo Cristóvão. É falta para o time do Náutico. O Náutico no campeonato pernambucano está classificado para as finais. Venceu por 2 a 0. O time do Afogados. Espera o vencedor de esporte Salgueiro. Que joga amanhã na ilha. E aí a falta cometida pelo jogador Cristóvão. Lateral direito do Ceará. Estamos caminhando para os 15 minutos. 14 minutos jogados. 0 a 0 é segundo tempo. Jogo é duro. Jogo é difícil. É complicado. É disputado aqui na Arena Castelão. Hereda para o Thiago. Vai para o Náutico. Toca na frente. Deu o bico na bola. Broque. Hereda. Jorge Henrique. O Assis partiu lá na esquerda. A bola foi forte. O Assis correu. Alcançou. Vai bater. Saiu da marcação. Adiantou demais. Aparece o time do Ceará para ficar com a bola. Cristóvão para Leandro Carvalho. Bate em cima do aniversário. Bate em cima do Luiz Henrique. Ganha o arremesso lateral. O Ceará. Vai ter mudança. Vai ter mudança no Náutico, Ana. Agora sim. O Alassi Pernambucano vai entrar com a camisa 19. Quem sai é o camisa 9. O Dilávio. Olha, o Márcio, ele já tinha feito a experiência colocando os dois centroavantes jogando juntos. Claro, o Odilávio caindo um pouco mais pela direita. Mas agora ele troca um centroavante pelo outro. Vamos ver o que vai acontecer. O Alassi Pernambucano está a cinco jogos no banco de reservas e ele é o artilheiro da equipe no ano com oito gols. Expectativa grande para a torcida, né? O Alassi Pernambucano já passou pelo time do Ceará. Entra no lugar do Odilávio. Estava bem no jogo, Odilávio. A modificação do Márcio Goiano. É, eu não tiraria o Odilávio. Eu acho que os dois poderiam jogar juntos. Entendo até o Alassi Pernambucano entrar. Eu acho que merece entrar. Tem aquela coisa da lei do ex, né? Sempre tem. Mas tem outros jogadores que estavam bem piores do que o Odilávio. Olha o Jorge Henrique. Tocando pelo Luiz Henrique. O Alassi Pernambucano. Vai lá para o ataque. Botou na frente e pediu falta. Manda seguir o jogo Antônio Dib de Moraes. Fernando Sobral. Leandro Carvalho. Josa vai na marcação. Leandro Carvalho. Faz boa jogada. Vai na frente para o time do Ceará. Iabuso. O Felipe. Está participando de Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco. Ele diz, eu estou secando do Náutica agora. Para assistir o Santinha. Já, já pelo Live FC. Vamos ser campeões. Está secando ele. Ele participando pelo nosso WhatsApp. Fernando Graziani. Ele aposta que o Santa será campeão da Copa do Nordeste. Pois é. É um palpite válido. Os oito times podem ser campeões. Está tudo aberto. Está tudo aberto. E a gente está vendo aqui. Olha lá. Levantamento vai para o Ceará. Tira Diego. Sobrou. Chico. Apeu de pé direito. A bola passa. Vai para fora. Mas o que eu ia falar, só para complementar, é que conforme o relógio vai andando, o nível de dramaticidade vai aumentando mais. Porque daqui a pouco, quem fizer um gol, vai ganhar o jogo. É difícil ter uma reação. Se fizer um gol depois dos 35, 36, a dramaticidade vai aumentando. Não é fácil não. Esse regulamento é legal, mas haja drama. Para o torcedor do Ceará também, para a torcida do Náutico. 0 a 0. Empate no tempo normal. Cobranças de penalidades. Quem vencer no tempo normal leva. Eu quero chamar a galera para se inscrever aqui no canal da Copa do Nordeste para ter acesso a jogos ao vivo. Conteúdos inéditos. E melhores momentos. Olha o Ceará. Recupera o Náutico. E melhores momentos de todos os jogos. Ativa o sininho para receber o alerta assim que o canal for ativado. Venha para o nosso YouTube. Olha o Náutico com o Assis. Jorge Henrique. Wallace. Foi puxado o Wallace Pernambucano. Falta para o time do Náutico. Diga, Ana. Daqui a pouco, o Ricardinho. E aí, qual será a reação da torcida do Ceará? Daqui a pouco, o Ricardinho. Tem falta o time do Náutico. Falta do Valde em cima do Wallace Pernambucano. Jogador muito forte aí da camisa número 19 do time do Náutico e artilheiro do Timbu. Na bola parada, a barreira vai ficar ali frontal ao gol do goleiro Richard preocupado. Protege o canto esquerdo. Assis. Pega muito forte. Bate bem o Assis. Mas o Wallace Pernambucano também pega forte. Ajeitou a bola. Está confiante. É o Diego que vai. É o Diego que está também na cobrança. Três jogadores da barreira. É cobrança para o time do Náutico. Expectativa da torcida Timbu. Vai na bola parada. Diego deixou. O Wallace Pernambucano. Pé direito. Pate na barreira. Volta para o Josa. Vai para o Timbu. Hereda. Jogou na área. Passa na frente do gol. Richard. Essa bola passou na frente do Diego. Ele fica lamentando. Quase, quase o primeiro gol do jogo. Bateu na trave. Não bateu? A bola tocada. O Richard foi nela. Ela bateu no travessão. Fernando Graziani. Fiquei na dúvida. Acho que foi até escanteio. Bateu na trave. Mas acho que desviou ali. Desviou. Desviou no Valdo. Aí estávamos três de um lado, três do outro. Era o Valdo e o Diego. Desviou no Valdo. Porque não deu para ver. O árbitro não viu. Mas foi escanteio. Lance perigoso. Aí entrou o Ricardinho no lugar do glorioso Leandro Carvalho. Não foi isso, Ana? Exatamente. E por incrível que pareça, o Leandro Carvalho saiu aplaudido de campo pelo torcedor. É, porque o torcedor ama o Leandro Carvalho. Pode fazer qualquer coisa. Pode fazer três gols contra, mas a torcida do Ceará ama o Leandro Carvalho. Ricardinho entra no lugar do Leandro Carvalho. Fernando Sobral. Joga na área. Na direção do Roger. Saiu o goleiro Bruno. Deu um tapa na bola dentro da área. Agora a gente... Eu acho que foi uma boa substituição. Eu estava pedindo um jogador para fazer esse meio campo, distribuir melhor o jogo. Esse cara pode ser o Ricardinho. E o Leandro Carvalho não jogou nada. Então me parece correta a substituição do Lisca nesse momento. Olha o time do Ceará. Fernando Sobral. Balançou. Buscou ali de fundo. Pé esquerdo. Joga na área. Tira a camutanga. Outra bola para o Ceará. João Lucas. Fernando Sobral. Botou na frente. Põe o falta. O ápito manda. Segue o jogo. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. O Alassie Pernambucano. Botou na frente. Está bem em cima do lance. Vai surgir o primeiro cartão amarelo para o time do Ceará. Eduardo Broc. A falta em cima do Alassie Pernambucano. Eduardo Broc com a bola. Foi um erro de passo do Ricardinho, né? Tinha acabado de elogiar a substituição dele, mas ele acabou dando um balão para trás e complicou a vida aí do... O Eduardo Broc está jogando muito bem. Eu já estou pensando aqui em quem vai ser o... O cara do jogo. Que está difícil, viu? Ainda temos muito jogo pela frente. Fernando Graziano. 22 minutos jogados. Mas se for para os pênaltis, dá para eleger depois dos pênaltis? Porque aí... Até que ser o tempo normal. Tem comprasão de volta do time do Náutico. Jorge Henrique para o ápito. Não autoriza. Agora sim. Vai para a bola Jorge Henrique para o Náutico. Levantou na área. Passa na frente do Richard. Ninguém subiu. Fica lamentando. Nailson. Ganha o tiro de meta. O time do Ceará. O Ceará no campeonato cearense. Está nas semifinais. O primeiro jogo. Jogo de ida. Floresta 2. Ceará 2. Quarta-feira, dia 10. Jogo de volta. Ceará pelo empate. Joga aqui na Arena Castelão. 9h30 da noite. Fernando Sobral. Roger. Fez o corta-luz. Não apareceu ninguém. Tira. Assis para o time do Náutico. João Lucas. Maílson. Broque. Etinho. Deu presente para o Camutanga. Josaped. Assis. Jorge Henrique parte para receber. Ele bota ali na corrida para o Luiz Henrique. Com certa jogada. Foi forte demais. Ele não alcançou. Esperou. Luiz Henrique. A bola vai para fora. Expressão de preocupação da torcida do Ceará. Jogo vai chegando em sua dramaticidade. Porque só o vencedor passa para a próxima fase. Para as semifinais da Copa do Nordeste. Família presente. Imagina o seu pai. Papai. Ali ao lado do filhote. Bola vem para o Roger. Tira o Diego. Auremi. Ricardinho e Josa. Tudo normal. Roger. Aí para o Ceará. Pode até riscar. Para o Coreano. Na cara do gol. Sai. Para defender Bruno. Coreano não foi. Bola ficou para Bruno. Goleiro do Náutico defende. Thiago brigou. Ela vai para fora. João Lucas botou para a linha lateral. Ganha o Arquemeson lateral. Olha aí o toque do Roger. Mas o Roger também deu uma bomba. Foi muito forte a bola dele. Forte. Muito forte. Sem a menor delicadeza ali do lançamento. Precisa ser um pouco mais delicado na hora. Olha o Náutico. Wallace e Pernambucano. Maílso pediu. Aldo. Josa. Hereda. Vai no apoio. Vai jogar na área. Ele bateu muito forte. Vai para ali de fundo. Ganha o tiro de meta. O time do Ceará. Estamos chegando aos 25 minutos. Os 24 minutos. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Olha o Náutico. Wallace e o artilheiro. Valgo se joga. Tira. Volta para o Thiago. Thiago domina. Tem dois jogadores ali na marcação. Josa. Hereda. Olhou para o Wallace. Vai jogar na área. Para o Wallace Pernambucano. De cabeça. Para fora. Levantamento na área. O Wallace Pernambucano. Jorge Henrique. Estavam por lá. O Náutico chegou de novo. Quem tocou foi o baixinho. Jorge Henrique ganha o tiro de meta. O Ceará. 25 minutos. Fernando Graziani. Continua o teimoso. 0 a 0. Foi uma grande chance do Náutico. O Jorge Henrique ganhou. Ganhou do Cristóvão ali na bola aérea. Foi excelente essa oportunidade. O Náutico cresceu. A entrada do Maís do Wallace Pernambucano. Deixou o time bem mais robusto do ponto de vista ofensivo. Olha o Náutico. O Wallace Pernambucano. Thiago. Balançou. Pé esquerdo. Desviou. Bola vai saindo. Aí correia por lá para dominar Luiz Henrique. O Assis pediu. Recebeu dentro da área. Tentou passar. Fazer a finta. Ele mandou a bola para além de fundo. Fica lamentando o Assis. E apenas tiro de meta para o time do Ceará. 26 minutos jogados no primeiro tempo. 0 a 0. O Ceará como mandante nesta Copa do Nordeste. Na primeira rodada ganhou do Sampaio 5 a 0. Na terceira rodada ganhou do Autos por 2 a 1. Na sexta rodada é 1 a 1 com Fortaleza. Na sétima rodada ele venceu o Santa Cruz por 2 a 1. O Ceará. Apenas um empate em casa. Três vitórias na primeira fase da Copa do Nordeste. Assis. Jorge Henrique. Assis. Começar na zaga com o Cabotango. O Roger vai apertar. O Roger vai apertar Cabotango. Está jogando de pé esquerdo. Busca o Wallace Pernambucano. É Dio para o Cristóvão. E foi empurrado o jogador Chico. O árbitro marca a falta do Luiz Henrique. É falta para o time do Ceará. Bem atento ali para evitar qualquer confusão. Antônio Dib de Moraes de Souza. Eduardo Broque. João Lucas. É jogo decisivo. É jogo gigante. É Copa do Nordeste aqui na Arena Castelão. Será a busca vitória. Será que é o bi da Copa do Nordeste? O Náutico. Que é o título inédito. O Tibu. Olha o Chico. Hereda. Diego. A bola volta para o Ceará. Com o Eduardo Broque. O Wallace Pernambucano vai apertar. Camutanga. Vai sobrar para o Assis. Chico vai apertar. Cristóvão briga com o Jorge Henrique. O Ceará ganha o arremesso lateral. E o Náutico. Como visitante. Já já vou falar. Porque o Ricardinho bate bola. Jorge Henrique recebe a falta. O Náutico como visitante. Nesta Copa do Nordeste. Na segunda rodada. Ganhou do Sergipe por 2 a 0. Fora de casa. Empatou com o Salgueiro na terceira rodada. Venceu o CRP na sexta rodada. Empatou com vitória. Na última rodada. Na oitava rodada. Fase de classificação. O Náutico teve dois empates. Duas vitórias. Como visitante na primeira fase. É um time que joga muito bem como visitante. Fernando Graziani. É verdade. A única derrota. Nesta primeira fase da Copa do Nordeste. Foi para o Fortaleza em casa. O time. E a gente está bem. Está fazendo uma boa partida. Melhorou muito no segundo tempo. Melhorou bastante. As substituições do Márcio Goiânio. Foram bem felizes. Claro que ainda falta. Fazer o gol. Claro. Mas o Ceará continua tentando. O Ricardinho não entrou bem ainda no jogo. Mas está com pouca liberdade. Está sendo bem marcado. O jogo totalmente aberto. Imprevisível. Nesse momento é impossível dar qualquer tipo de prognóstico. Bom, eu já fiz a minha inscrição no YouTube. Você pode se inscrever aqui no canal da Copa do Nordeste. Para ter acesso a jogos ao vivo. Conteúdos inéditos. E melhores momentos de todos os jogos. O Ceará tentava. Não deu em nada o ataque do Ceará. Então, ativa o sininho para receber o alerta assim que o canal for atualizado. Inscreva-se no canal da Copa do Nordeste. Para você ter acesso a todos os jogos. Conteúdos inéditos. Estamos chegando aos 30 minutos. Zero a zero. Vai chegar no momento dramático do jogo. O Ceará em casa. Vai empatando. Zero para o Ceará. Zero para o Náutico. A Copa do Nordeste é apenas um jogo. As quartas de final. Oi, Ana. Ricardo Bueno daqui a pouco. Daqui a pouco tem Ricardo Bueno no Ceará. O Náutico tentava. Rebate o Ceará com o Ricardinho aqui pelo meio. Perdeu para o Maílson. Vai para o Náutico. Vai para o Timbu. Wallace Pernambucano. Thiago dentro da área. Balançou. Ganhou. Thiago tocou. Olha o Náutico. Olha o gol contra. É do Náutico. É do Náutico. Gol. Gol do Náutico. Gol. É do Timbu. Abriu o placar aqui na área da Castelão. Aos 30 minutos. A jogada começou com o Thiago. Ele balançou. Saiu da marcação do João Lucas. Jogou na área. Bateu na zaga. Alvaldo tocou. Maílson pronto. Agora vai morrer no fundo da rede. Contra. Valdo Maílson saiu comemorando. O Náutico abre o placar. Aos 30 minutos. Aos 30 minutos. Aos 30 minutos. Um para o Náutico. Zero para o Ceará. Graziani. O gol de dois pontos de vista. O primeiro do Náutico. Que a gente já vinha elogiando. Estava fazendo um bom segundo tempo. Cresceu o ataque. E o Thiago fez uma grande jogada. Olha lá, Renilson. Ceará busca o empate. E a bola tocada para fora. Houve modificação aí, Ana. Exatamente. Teve mudança sim. Saiu o Auremi. E entrou o Ricardo Bueno com a camisa 99. Renilson. Vamos lá, Fernando Graziani. No lance que você estava falando. Depois do escanteio a gente comenta. Depois do escanteio. Porque o Ceará vai em busca do gol de empate. Vai para a bola Ricardinho. Chuveirou. Olha o toque. De cabeça do Valdo vai para fora. Então, Renilson. O gol, do ponto de vista do Náutico, o time estava bem melhor. O Thiago foi lançado pelo Wallace Pernambucano. Que entrou muito bem. Deixou o João Lucas numa situação constrangedora. Um drible. Deixou ele sentado. No cruzamento a bola desviou do Eduardo Broc. O Richard não conseguiu encontrar a bola. E o Valdo se atrapalhou. Fez o gol contra. Né? O Maílson foi muito celebrado. Porque ele entrou bem também. O Maílson comemorou. Exatamente. Mas o gol foi contra do Valdo. Então, do ponto de vista do Náutico, foi uma grande jogada do time. Agora, uma falha coletiva do Ceará. João Lucas não pode ser driblado desse jeito. O Richard não pode furar a bola. E o Valdo não pode colocar a bola pra dentro. A torcida do Náutico está vibrando, está comemorando na Arena Castelão, em todo o grande Recife. Em todo o estado do Pernambuco, o Timbu vai ganhando aqui na Arena Castelão. Foram um a zero. Gol contra do Valdo. Maílson comemorou. Olha a expressão de tristeza da torcida do Ceará. Ricardo Bueno. Recuperação do Náutico. E a bola tocada do Maílson. Vai pra linha lateral. Ganha a remessão lateral. O time do Náutico. O Timbu é forte como visitante. Não perdeu. Duas vitórias, dois empates. Vai chegando a terceira vitória. O time do Náutico. Enconchou a santa. A bola vai pra lateral. Ganha a remessão lateral. Tem pressa o time do Ceará. E essa modificação, a Uremi, saiu pra entrada do Ricardo Bueno. Aí com dois atacantes. É, correto, né? No desespero, não tem mais por que ficar com um volante a mais. Não tem mais. Tem que tentar um empate a qualquer custo pra levar o jogo pros pênaltis. É o que o Lisca podia fazer. Dentro dessas circunstâncias, dessa escolha que ele fez de colocar um time praticamente reserva, né? Olha o Ceará com o Ricardinho. Vai todo pra cima. O Ceará busca do gol de empate. Ricardo Bueno. Chico pediu. Abriu pra receber. Vai cruzar de pé direito pro Roger. Aparece pra tirar a hereda. Briga Sobral. Volta pro Ceará. Edinho. Bate no Camutanga. Ricardinho. Josa. Tá tudo normal. Segundo Antônio Dívio de Moraes. E a bola pra fora. Live FC é o único lugar que você assiste a todos os jogos na fase final da Copa do Nordeste. Acesse Live FC. É o Ceará. Quase, quase. Essa bola na trave. Essa bola não entrou. Agora o árbitro pega a falta. É uma falta pro time do Ceará. Quase, quase. Jogadores vão lá complementando o Roger porque a bola foi na trave. Agora subiu o cartão amarelo aí pro jogador Jorge Henrique que reclama muito. Agora tem um detalhe, né? Cresce agora a torcida do Ceará. Fernando Graziani. Trave. É erro. Trave não é acerto. O Roger perdeu o gol. O Roger perdeu o gol. Foi bem lançado. Tava livre. E perdeu a oportunidade do empate. Cara a cara com o goleiro. O Roger bateu no travessão. É a confirmação. Jorge Henrique recebe cartão amarelo. Vai na bola parada agora. O time do Ceará na cobrança de falta. Ricardinho é especialista. Ele pega bem. Preocupado o goleiro Bruno. Protege ali o canto direito. Joelhos ali atrás. Paulo Luiz Henrique. É cobrança pro time do Ceará. Passamos os 35. Ricardinho vai pra bola. A barreira fica ali ao lado da meia lua. É cobrança. Quem sabe na bola parada o gol de empate. Bate. Ricardinho desviou na barreira. Vai pra fora. Vai pra linha de fundo. Ganha um escanteio. O Ceará tem pressa. O Lisca olha pro relógio. Relógio tá passando rápido. O Náutico vence por 1 a 0. O Ceará vai bater escanteio com o João Lucas. Joga na área. Broca sobe de cabeça. Fernando Sobral dentro da área. Chega a marcação do Maílce. Aí vai no contra-ataque com o Thiago. São 4 contra 2. A oportunidade do segundo do time. Vem por baixo. Ricardinho recupera. O Thiago despediçou. Era um 4 do Náutico contra 2 do Ceará. O Ricardinho tomou. Vai o Chico. Vai jogar na área. Camutanga. Rebate e tira o time do Náutico. Live FC é o único lugar que você assiste a todos os jogos da segunda fase. Da fase final. A segunda fase da Copa do Nordeste. Acesse livefc.com.br Acompanhe ao vivo toda a emoção da Lampions 2019. Que pega fogo aqui na Arena Castelão. 36 minutos. O Náutico vai ficando com a vaga para as semifinais. O Ceará vai à luta em busca do gol de empate. Tira Camutanga. Manda para fora. Arreveço para o Ceará. Chico. Cristóvão. Ricardinho. Vai jogar na área para o Roger. De cabeça. Ricardo Bueno. 4 pega a falta do Roger. E vai subir cartão amarelo para o jogador do Ceará. 37 minutos. Fernando Graziani. Zero para o Ceará. Um para o time do Náutico. Muito, muito drama, né, Renilson? Muito drama. O Ceará agora tenta de qualquer maneira e oferece o contra-ataque para o Náutico. Esse lance agora, o Thiago foi desmarcado pelo... Foi interceptado pelo Ricardinho, mas era um lance de 4 contra 3, né? O Náutico poderia ter feito o segundo gol. Olha lá. Olha o Chico. Agora o Chico... O Chico também está errando todos os cruzamentos, né? Todos os cruzamentos. Você precisa ter um pouquinho mais de calma na hora de servir os seus companheiros. O Arquivesso cobrado. João Lucas. Ricardinho. Ricardo Bueno. Boa jogada. Pé esquerdo. Escovei gol. Bateu. A bola passa, vai para fora, ganha o tiro de meta. O time do Náutico. Copa do Nordeste. O primeiro vencedor foi o Sport Recife em 1994. Olha aí o Ricardinho. O Roger de cabeça no travessão. É, o Ricardinho colocou a bola na cabeça do Roger. Ele estava livre, né, o Roger? Não é um gol para se perder. Né? Não é um gol para se perder. Não é um gol para se perder. Desperte sua oportunidade no gol de empate. Como estava falando, a Copa do Nordeste, o primeiro vencedor. Esporte em 1994. O último vencedor atual, o campeão Sampaio Corrêa do Maranhão. Renilson. Oi, Ana. Teve mudança no Náutico. O camisa 8, Luiz Henrique, saiu para a entrada do camisa 16, Fábio Matos. O que pretende o técnico Márcio Goiano com essa modificação, Fernando Graziani. Olha lá, Renilson. Daqui a pouco a gente comenta o Ceará no ataque. Porque o Ceará vai com o Cristóvão, toca na frente. Não conseguiu o domínio o Roger. A torcida fica na bronca. A Cis manda. Valdo. E a bola vai para fora. Comenta, Graziani. Ah, o Márcio Goiano agora vai tentar segurar o jogo. Agora ele tem vantagem, ele pode fazer isso, né? O Luiz Henrique eu esperava mais. Ele até tentou, eu ataque, mas eu esperava mais do Luiz Henrique. Um dos bons valores do Náutico na temporada. Restando agora poucos minutos, né? Não resta outra alternativa para o Ceará. Não ser partir com tudo para cima do Náutico. Lhe oferecendo o contra-ataque. Já, já vamos escolher o craque do jogo. Bola tocada. Falta em cima do Fernando Sobral. E aí... Josa vai receber cartão amarelo. Falta cometida em cima do Fernando Sobral. É falta para o time do Ceará. Ricardinho vai jogar na área. Eduardo Broc foi para lá. Valdo também. Falta cobrada. Edinho para o Ricardinho. Pé direito. Mandou a bomba. Ela passa sobre o gol. Vai para fora. Apenas tiro de meta. Lamenta o torcedor. A torcedora do Ceará. Vamos escolher o craque do jogo. Daqui a pouquinho. O craque do jogo. 40 minutos. Finalzinho dramático aqui na Arana Castelão. O Náutico vai ganhando a vaga para as semifinais. E o Ceará vai à luta. Calma o tanga. Asgo, zagueirão do time. Manda para fora. Manda para o arremesso lateral. Tem pressa aqui. Ricardinho vai bater para o time do Ceará. Não aparece ninguém para receber. Vai chegar o Cristóvão. O Edinho. Vai para o Edinho. Mandou rasteira. Levantamento na área. Ricardo Bueno. Pegou o toque. O árbitro vai parar. O que ele vai marcar? Marcou o escanteio. Ele está sinalizando que foi peito, né? Peito do jogador do Náutico. Foi apenas no peito o segundo árbitro. Antônio Dib. É escanteio para o time do Ceará. João Lucas vai levantar na área. O Ceará pressiona. O toque de cabeça. Sobra para o Fernando Sobral. Levantamento o Eduardo Broc. A bola não sai. Isso é atrapalho. A bola sai. Ganha o tiro de meta. O time do Náutico. Olha aí o lance. E aí, Fernando Graziani. Vamos ver. Em outro ângulo. Não consegui chegar a nenhuma conclusão aí. Deixa eu ver se algum outro ângulo... Estava muito próximo ali do Diego. Não, não foi nada. Não foi nada. O braço estava todo... Bateu no ombro, mas o braço estava totalmente colado no corpo. Absolutamente nada. Vamos escolher o craque do jogo. O craque Bulldog. Você, Claudinha. Cláudia. Aninha. Diga, Aninha, o seu craque. Vamos lá, Renilson. Vou dar o meu voto mais pela entrega. Apesar de quase ter feito um gol contra, mas hoje o meu voto vai para o Josa, porque ele realmente está sendo muito guerreiro e segurando muito as pontas ali no meio-campo. Fernando Sobral. Aliás, Fernando Graziani. Fernando Sobral, por isso que era o teu voto. É, Fernando. Quem tem o Fernando Sobral? Fernando Graziani. O meu voto é no Josa. Opa, olha lá. Está impedido. O meu voto é no Josa também. Jogou demais como primeiro volante. Conseguiu segurar o meio-campo do Ceará. Fez uma grande partida. O volante, volante mesmo do Náutico, né? Brigou muito. Cabeça ali com... Toca na cabeça. Cabeça enfaixada. Recebeu o cartão. Vou ficar também com o Josa. Então, o Josa, o craque do jogo. O craque Bodog. Depois do apito final, o Ana Cláudia Andrade vai falar com o nosso craque do jogo hoje, o Josa. Frustrada a torcida do Ceará, Graziani. Não é para menos, né, Renilson? Lotou aqui o Castelão. Hoje a Arena Vozão. Viu o time perder várias oportunidades no primeiro tempo. O Náutico cresceu demais no segundo tempo. O Márcio Goiano, ao colocar o Wallace Pernambucano e o Maílson, mudou o jogo ofensivo. O Thiago começou a jogar mais também. E o gol saiu no melhor momento do Náutico. A gente falava. Nos últimos dois comentários antes do gol, a gente falava. O Náutico está crescendo. O Náutico está invadindo a área do Ceará. Fez o gol no melhor momento. Apesar da falha tripla do Ceará. E não é para menos a frustração do torcedor que está vendo o seu time perder em casa a classificação para a semifinal. Live FC é o único lugar que você assiste a todos os jogos da fase final da Copa do Nordeste. Acesse livefc.com.br agora. E acompanha ao vivo toda a emoção da Lampius 2019. João Lucas para o Roger. Diego. Sobrou para o Ceará. Cristóvão. Diego, gigante na zaga do Timbu. Volta a bola para o Ceará, Cristóvão. Olha o Diego de novo. Vai no contra-ataque o Náutico. Bola-se Pernambucano. Fábio Matos pediu. Se quiser tem aqui pela esquerda. Thiago apareceu na cara do gol. Escolheu. Atirou. Gol do Náutico. É do Timbu. Um gol de classificação. Thiago. No contra-ataque rápido. Aos 45 minutos, Thiago. O contra-ataque rápido fulminante. O Alassie Pernambucano, Thiago. Com toda tranquilidade. Escolheu o canto. Bateu de pé esquerdo. Rasteira para o fundo da rede do Richard. Thiago, aos 44 minutos, faz o gol do Náutico. Pode ser o gol da classificação. O segundo do Timbu, Fernando Graziani. É como a gente, olha lá, Renilson. Nada, nada. Falta do Roger. É como a gente estava falando, né, Renilson. O Náutico, vencendo por um a zero, ia ter todo o contra-ataque à disposição. Cantamos a bola aqui. Três contra três. O Alassie Pernambucano, grande jogador. O Josa jogou muito. A gente votou no Josa lá. Mas o Alassie Pernambucano mudou o jogo. Fez a diferença. Fez a diferença. Ele não fez o gol, mas a lei do ex agiu aí, né? A lei do ex. A lei do ex agiu. Ele achou o Thiago e acabou finalizando por baixo do Richard. Grande contra-ataque. Super merecida a vitória do Náutico, né? Não há restrição a essa vitória do Náutico. O que há restrição, e a gente não é engenheiro de obra pronta, não. Antes do jogo começar, quando a gente viu a escalação do Ceará, está errada essa escalação. O Urisca e o Ceará fizeram um errado planejamento para esse jogo. Ricardo Bueno. O Ceará ainda tenta diminuir. Vai lá pela direita. Ouve o desvio. A bola bate no Josa. Vai para a linha de fundo. Iremos aos 49. 46 minutos e 46. A tristeza da torcida do Ceará. Cobrança de escanteio. Toque de cabeça. Olha a bola. Vai na área. Se estica todo para defender o Bruno. Quase o gol do Ceará aos 47 minutos. A bola na área, na cobrança do escanteio. O Bruno se esticou todo no toque de cabeça. O Fernando Sobral. Essa bola, Fernando Graziani. Bateu na trave, né? Bateu na trave. Não, não bateu na trave, não. Foi uma defesa espetacular. Do Bruno. Que defesa, Renilson Souza. Que coisa espetacular essa defesa. Tudo bem, o 2x1, né? Podia dar um pouco mais de fôlego de gás aí para o Ceará. Mas que defesa sensacional do jovem goleiro do Náutico. Aliás, o Náutico tem muito a comemorar, viu, Renilson? São sete jogadores da base nesse time. Contando o Jorge Henrique, que foi revelado lá muitos anos atrás, né? São muitos jogadores da base. Olha aí, vamos ver o lance de novo. Porque realmente é uma defesa histórica. Foi uma defesa... Uma defesa histórica. Carrojado do goleiro. Olha aí. Do Fernando Sobral, né? Cabeçada do Fernando Sobral. Sensacional defesa do Bruno Graziani. Sensacional. Não há palavras para descrever essa defesa, né? Ele quase chora ali depois da defesa. Ó, Bruno, o Hereda, o Diego, o Luiz Henrique que já saiu, o Jorge Henrique, o Thiago e o Odilávio. São jogadores da base do Náutico. O Náutico está nas semifinais da Copa do Nordeste e quer mais. Fabio Matos na linha de fundo. Bate para fora. Dois para o Náutico, zero para o Ceará. O Náutico está conseguindo uma classificação histórica dentro da Arena Castelão. O torcedor do Ceará já começa a deixar a Arena Castelão. Hoje a Arena Vozão. Dois para o Náutico. Alô, torcida do Timbu pode comemorar o Náutico. Está na próxima fase da Copa do Nordeste de Gaana. O árbitro deu mais um minuto de acréscimo. E agora toda a fúria do torcedor, olha aí, se volta contra o técnico Lisca. Torcedor gesticula atrás do banco de reserva do Lisca. 49 minutos. O árbitro deu mais um minuto. Antônio Dibri Moraes de Souza. É semifinais. O Náutico já está lá. Ceará vai dando adeus a cobrança de escantelho. A bola na área. Tira o time do Náutico. Vai para o Thiago. Partiu para receber o Hereda. Maílson também. Vai para o Maílson. Ricardinho faz a proteção. Maílson também de falta. Às oito da noite. O Santa Cruz joga no Arruda. O Arruda vai estar lotado para Santa. E o CRB é outro time pernambucano em campo. Hoje pela Copa do Nordeste. Quartas de final. Vai acabar o jogo. O Náutico está na próxima fase. O Náutico está nas semifinais da Copa do Nordeste. Vibra a torcida do Náutico. Zera para o Ceará. Dois para o Náutico. Já, já. Reportagens. Entrevistas. Os melhores momentos. Final de jogo na Arena Castelão. Copa do Nordeste 2019. Em 30 segundos a gente volta. Aliás, 10 segundos. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. A Copa dos Clássicos.